Música Olá, terráqueos! Aqui estamos nós novamente e no podcast de hoje eu vou fazer para vocês, vou dar para vocês algumas indicações de mangás. primeiramente eu quero frisar que esses mangás são a maioria dos mangás que eu vou recomendar são mangás do gênero seinen pra quem não conhece, seinen são mangás voltados pro público adulto predominantemente masculino, ou seja, a maioria desses mangás não sei se maioria, mas uma boa parte dos mangás que eu vou recomendar tem uma temática um pouco violenta, relação sexual, enfim mas eu acho que quem acompanha meu canal não é nenhuma criança e bom, eu vou recomendar alguns mangás aí pra vocês quem gostar de mangá dá um visto, quem não gostar eu acho que pode fechar a aba e enfim, tem uns mangás aqui que são bem básicos mesmo acho que todo e qualquer fanático, digamos assim, por mangá conhece esses mangás e tal mas talvez pro pessoal mais iniciante que não conhece muito mangá talvez esse podcast possa ser bem interessante até porque não é todo mangá aqui que é bem conhecido e tal e eu vou fazer posteriormente mais podcasts com recomendações de mangás mas bem pra frente por enquanto eu vou fazer esses podcasts aqui que vão ser mangás que na minha concepção são mangás iniciante entre aspas são mangás que todo e qualquer aficionado por mangá precisa conhecer e pra quem não conhece mangá, pra quem nunca leu, pra quem... pra quem por algum motivo nunca consumiu nada de mangá eu recomendo que pelo menos tente dar uma olhada porque o universo do mangá é um universo dos mangás é um universo bem... bem expansivo, vamos colocar assim, bem interessante é que nem o universo dos livros de primeira você pode ficar meio perdido pode achar chato e tal mas com o passar do tempo pode ser que você comece a gostar enfim, não vou me prolongar muito no assunto eu vou tentar fazer um podcast bem rápido só falando brevemente de cada mangá que eu recomendar e aí no fim fazer algumas menções honrosas que são mangás que também são bons mas que não tão bons assim ou por qualquer motivo não inclui na lista enfim, vamos começar então o primeiro mangá que eu vou recomendar pra vocês é o mangá Omibi no Onanoku do Enio Asano o Mibi no Onanoku é um mangá que trata da... do que que o mangá trata, né? já comecei bem peraí ah é, sim, lembrei trata da história de dois adolescentes uma garota que é apaixonada por um cara só que não é retribuída e um cara que é apaixonado por essa garota que essa garota como ela não é... no gesto, o sentimento não é recíproco pelo cara ela começa a transar com esse outro cara que gosta dela e ela usa ele basicamente ela usa ele como objeto pra descontar a frustração do cara que ela gosta não gosta dela também e é um mangá bem interessante tem uma temática bem psicológica e tal é uma temática também bem sexualizada e é uma história bem interessante em soma eu não sei mais o que falar como eu disse, as recomendações vão ser meio curtas então o primeiro mangá que eu vou recomendar pra vocês é o Mibi no Onanoku do Mestre Enio Asano pra quem não sabe, Nio Asano é um mangáca pra quem não sabe, mangáca é quem escreve mangá é um dos mangácas mais conhecidos da atualidade ele é conhecido principalmente pelos mangás do gênero Sengen que eles fazem e que são mangás geralmente bem realistas nem sempre o enredo é bem realista mas a temática psicológica principalmente dos personagens é bem realista eu pelo menos considero então fica aí a primeira recomendação que é um mangá que por último vou falar que é um mangá que tem um final bem interessante um final triste e bem interessante é um mangá curto também acho que tem 50 capítulos, alguma coisa assim enfim o segundo mangá que eu vou recomendar pra vocês é o clássico Berserk eu acho que mesmo quem não conhece muito de mangá já deve ter ouvido falar desse mangá Berserk Berserk é um mangá ao mesmo tempo fascinante e bem filho da puta por quê? porque quem leu ele inteiro ele ainda tá em produção pra vocês terem uma noção ele tá há 30 anos já em produção e até hoje não acabou já era pra ter acabado só que o autor entra em diversos hiatos por exemplo, agora mesmo ele tá em hiato esse ano ele produziu acho que dois, três capítulos no máximo e já parou de produzir mas Berserk é uma história longa pra caralho pode-se dizer que tem diversas morais da história digamos assim, tem diversas teorias envolvendo esse mangá quanto a história, os personagens principais são dois o Guts e o Griffith basicamente, eu não vou dar spoiler mas a temática inteira da história se desenvolve ao redor dessa relação dos dois e o que que os dois fazem com o poder, digamos assim, que lhes é dado esse mangá é um dos mangás mais violentos tanto na minha concepção acho que também na concepção da maioria das pessoas que curtem mangá e tal é um mangá bem violento é um mangá que tem matemática também bem sexual e tal então, se você for ler, já vá ler meio preparado porque você vai ver cabeças rolando, você vai ver sexo, você vai ver orgia você vai ver estupro, enfim então, minha segunda recomendação é um mangá Berserk como eu disse, é um mangá que ainda não tá finalizado porém, que vale muito a pena ler principalmente por causa dos 100 primeiros capítulos pra mim, são o principal assim da história depois continua um mangá bom, porém como quem já leu vai saber depois dos 100 primeiros capítulos muda bastante a temática a história começa a arrumar pra outros lados e fica um pouco menos violento vamos colocar dessa forma mas enfim o próximo mangá que eu vou recomendar pra vocês depois de Berserk é 21st Century Boy 21st Century Boy é um mangá que trata sobre uma turma de escola uma turma de crianças que quando criança eles fazem um plano eles meio que preveem o fim do mundo basicamente e aí essas crianças e aí o que acontece mesmo na história? caralho, é tanto mangá pra lembrar tanta história que eu não lembro aí acontece, se não me engano, um atentado quando eles ainda são crianças um atentado envolvendo um robô e aí eles crescem e o plano deles que eles tinham feito na infância eles crescem e sobrevivem e o plano deles que eles tinham feito na infância começa a se tornar real começa a acontecer de fato e aí acontece que ah, eu já ia dar spoiler melhor não mas enfim é um mangá 21st Century Boy é um mangá predominantemente de mistério e com matemática adulta é um dos poucos mangás de mistério que eu realmente gostei realmente eu não sou muito ligado a suspense mistério e tal mas esse mangá em específico é bem interessante é bem interessante você perceber o desenvolvimento dos personagens como eles crescem a relação entre eles com o passar do tempo também tem aquele mistério de quem que é o filho da puta da história enfim é bem interessante esse mangá é bem grande esse mangá também acho que tem uns 300 capítulos 300 pra cima capítulos mas eu recomendo bastante é um mangá bem basicão bem principal bem importante pra quem gosta de mangá principalmente na minha cena então fica aí a minha segunda recomendação terceira recomendação o próximo mangá que eu vou recomendar é um dos meus mangás favoritos é um mangá digamos que foi esse mangá que me ajudou a adentrar assim no universo dos mangás o próximo mangá que eu vou recomendar pra vocês é O Yasumi Pum Pum O Yasumi Pum Pum também é escrito pelo Aini Wazano é o segundo mangá que eu estou recomendando que é do Aini Wazano O Yasumi Pum Pum conta a história é o mangá talvez dos mangás que eu vou citar é o mangá com a história mais real mais não fictícia digamos assim ele conta o desenvolvimento a história de um carinha comum basicamente então ele conta começa a história do ponto de vista de quando ele está ainda no ensino fundamental o Yasumi Pum Pum e aí ele vai crescendo mostra a adolescência dele e mostra até o início da fase adulta do Pum Pum mostra até os 21 22 anos dele mais ou menos e primeiro lugar primeira consideração importante sobre o Yasumi Pum Pum não leia esse mangá se você estiver em um período depressivo suicida qualquer coisa do tipo por quê? porque o Yasumi Pum Pum faz quem está feliz ficar triste e quem está triste ficar tentado a cometer suicídio porque é um mangá extremamente existencial niilista extremamente principalmente os diálogos são bem existenciais niilistas e assim o próprio desenrolar da história é um desenrolar principalmente quando vai chegando o final muita coisa triste resumidamente muita coisa triste acontece e é um dos meus mangás favoritos e para ser bem sincero só de eu estar lembrando do final de o Yasumi Pum Pum como vai chegando o final já estou começando a ficar com o olho lacrimejando porque esse mangá é muito foda é muito fudido e não leia se você estiver passando por um período difícil porque você vai ficar tentado a cometer suicídio o Yasumi Pum Pum é meu mangá favorito junto com outro mangá que eu vou citar daqui a pouco e cara é fantástico esse mangá é fantástico não tem como descrever esse mangá com outra palavra é um mangá que você tem que ler estando pronto para sentir porque esse mangá pelo menos para mim ele me fez sentir para caralho ainda mais que na época que eu li eu estava em período de término de relacionamento e tal e enfim eu ainda preciso ler esse mangá de novo aliás reler vamos colocar assim mas eu preciso criar coragem porque eu sei que se eu for ler de novo eu vou chorar igual uma criança mas enfim fica aí outra recomendação O Yasumi Pum Pum do Inilazano o próximo mangá que eu vou recomendar para vocês é o Waku no Hana que aliás é um mangá com uma temática uma história bem parecida com o Yasumi Pum Pum só que bem mais curto o Yasumi Pum Pum tem 170 capítulos a Konohana tem 50 mais ou menos a Konohana pelo que eu me lembro conta a história de um carinha de escola de colegial que é apaixonado por uma mina e é esse carinha Belo Dia não me lembro o motivo pelo qual ele fez isso no mangá mas ele pega umas roupas de uma menina que ele gosta e leva essas roupas da menina para casa só que outra menina que é da sala dele vê o que ele faz e aí essa garota meio que chantageia o cara e fala que ou e aí ela começa a fazer uma série de joguinhos psicológicos com esse cara do tipo ou ele obedece ela ou ela vai contar para todo mundo da sala que ele que pegou as roupas dela e aí fala que ele é um pervertido sexual enfim é um mangá bem interessante é um mangá também de temática bem psicológica eu gostei pra caramba do final desse mangá o Akunohana que também é chamado de Les Flores do Mal As Flores do Mal do Baudelaire que é o livro favorito do personagem central dessa história então fica aí mais uma recomendação de mangá que eu recomendo principalmente para o pessoal que curte o mangá de temática psicológica e tal enfim a minha próxima recomendação vai ser o outro mangá que é um dos meus mangás favoritos Vagabond que é um mangá bem conhecido Vagabond é um mangá eu não tem como descrever esse mangá com outra palavra que não seja maravilhoso esse mangá Vagabond é maravilhoso em tudo é um mangá maravilhoso pelo traço do mangá pelo estilo de desenho do mangá é um mangá também com muita história muito enredo muita lição de vida vamos colocar assim e outra coisa que eu curto pra caralho em Vagabond é que ele possui bastante preceitos do budismo então você vai ver que os personagens falam um dá conselho pro outro meio que pautados no budismo e eu como eu sou uma pessoa que já falei que apesar de eu não me considerar budista eu sou influenciado pelo budismo eu acho esse mangá muito bonito não somente pela história em si que é bonita pra caralho quanto também pelas próprias reflexões que ele desperta Vagabond sobre o enredo Vagabond basicamente conta a história de dois baseado em fatos reais aliás de dois dos principais samurais acho que da China se não me engano China, Japão alguma coisa assim que ele conta o desenvolvimento dos dois principais samurais da China ou Japão não lembro e aí ele conta o desenrolar o passar da vida deles a infância adolescência até o embate inevitável de um contra o outro porque eles são os dois mais conhecidos os dois mais fodidos e tal e basicamente um desses um desses samurais um desses samurais ele desenvolve o talento dele com o passar do do mangá ele já nasce assim com uma certa predisposição só que ele não nasce fodidão ele com o passar do mangá ele vai desenvolvendo da habilidade dele através do esforço ele vai se aprimorando na arte da espada já o outro o caralho não lembro o nome do outro mas o outro eu vou chamar de surdo porque ele é surdo mesmo o outro ele já nasce com uma predisposição fodida pra ser um samurai fodido então esse outro desde o começo ele já é um samurai do caralho só que ao contrário do que vocês podem pensar ah, eu vou torcer pelo cara que já que tem que se esforçar e tal o outro já nasceu fodidão não precisa ao contrário do que vocês podem pensar de primeira cara, eu pelo menos eu li o mangá até o último ele não foi finalizado ainda tá em ato assim como o Berserk cara, eu pelo menos eu não consigo torcer pra um dos lados porque, cara é muito lindo desenvolver dos dois e os dois são personagens idôneos os dois são representantes de um ideal um representa o ideal de um lado e o outro representa o ideal de um outro lado só que você vê que não eu não não tem como explicar cara eu pelo menos eu não consigo torcer pra um dos lados cara eu acho que qualquer que seja o resultado final do mangá se alguém se um dos dois morrer na luta final que ainda não aconteceu no embate desses dois personagens principais qualquer um dos dois que morra se morrer eu vou ficar triste porque, cara por um lado tem o cara que tem que se esforçar pra ficar fodidão e muita gente se identifica com isso mas por outro lado tem o ah, é Kogiro o nome do surdo por outro lado tem o lado Kogiro que já nasce foda só que o Kogiro o Kogiro se você ler o mangá você vai ver que é um ser puro ele não tem por ele ser surdo ele não tem maldade no coração ele é um um cara que que simplesmente segue o instinto basicamente ele não ele não faz nada por maldade tanto é que que ele ele luta o mangá mostra ele lutando as lutas com espada ele luta em tom de brincadeira ele não luta como se aquilo lá fosse algo sério ele luta em tom de como se aquilo lá ele estivesse brincando brincando de ser homem basicamente e enfim pra não dar mais spoiler do que eu já dei Vagabond é um mangá lindo maravilhoso sem palavras como eu disse junto com Yasumi Pompom são os meus mangás favoritos até o momento então fica aí a recomendação de mais mangá Vagabond que é maravilhoso nos mais diversos termos enfim bom o próximo mangá que eu vou recomendar pra vocês é um mangá extremamente psicológico talvez o mais psicológico da listinha que eu fiz e tal é Homunculus é um mangá com uma história realmente interessante realmente mesmo eu diria que talvez depois de Yasumi Pompom e Vagabond depois dele seja o meu mangá favorito talvez Homunculus conta a história basicamente de um cara um cara sem teto digamos assim que mora no carrinho dele e tal que um dia recebe uma proposta de um outro cara não lembro o nome pra fazer um experimento que consistiria basicamente em furar uma parte do crânio dele com uma furadeira mesmo literalmente e aí segundo esse carinha que vai fazer o experimento isso concederia a ele poderes psíquicos digamos assim e aí eles fazem o procedimento e eu não vou dar spoiler sobre o que que acontece mas o que eu posso dizer é que de fato esse cara aí consegue uma não consegue poderes psíquicos do tipo voar mover objetos com a mente mas ele adquirir o poder entre aspas de ver como as pessoas realmente são não somente como elas são na aparência exterior mas como elas são assim até num num quesito assim de alma vamos colocar assim e por isso mesmo que o mangá é realmente interessante porque ele busca mostrar como as pessoas realmente as pessoas que estão lá no mangá como que elas realmente são quais explicita violentamente até quais são os medos internos dos personagens do mangá e principalmente do meio pro final esse mangá adquirir um tom bem bem dark entre aspas e o final é um final bem triste triste pra caralho por isso também que eu curto esse mangá enfim esse mangá também tem um pouquinho de temática de terror não é uma historinha leve e tem cara é um mangá que pode se desenvolver em cima dele diversas teorias eu tenho a minha mas não vou falar nesse podcast porque senão eu ia falar quase o podcast inteiro só sobre isso mas enfim o Muncus é um mangá interessante pra caralho psicológico pra caralho com uma pitadinha de terror vamos colocar assim e que não é tão grande acho que tem 80 capítulos alguma coisa assim então eu acredito que vale muito a pena ler esse mangá então fica aí mais essa recomendação o Muncus bom o próximo mangá que eu vou recomendar é um mangá meio que clássico é um mangá antigo acho que tem uns 15 anos de existência alguma coisa assim antigo entre aspas e ele também tem anime e tal o próximo mangá que eu vou recomendar é Elfen Lied Lied sei lá como pra minucinha foda-se Elfen Lied traz a história eu não me lembro direito como que é a história mas é basicamente a história de uma garota que aparece do nada na vida de uns estudantes e aí essa garota digamos que ela tem poderes psíquicos ela é de uma espécie que não é espécie humana ela é de uma espécie se não me engano que tem uns poderes elas têm uns braços um monte de braço invisível e esses braços invisíveis matam qualquer pessoa basicamente e aí essa garota foge de um de um complexo onde ela era estudada e torturada e aí ela é encontrada por uns estudantes e aí essa garota tem dupla personalidade na personalidade dela normal ela é uma garota meio que estúpida que se fala nhan 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 ou nyu alguma coisa assim ela só sabe falar isso nyu 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 e só que quando ela está com a segunda personalidade dela ela vira basicamente uma assassina ela é em sério e aí a polícia começa a procurar essa garota e aí de repente surgem outros personagens que também são da raça dela e que também tem esses braços aí que mata seres humanos e tal e enfim é um mangá bem interessante esse mangá não é assim tão filosófico talvez quanto os mangás anteriores porém é um mangá com um enredo bem interessante e se você não for levar assim pelo lado do filosófico pelo menos pode se dizer que esse é um mangá bem entretenimento vamos colocar assim e esse mangá também influenciou uma série de outros mangás posteriores a ele então eu acho importante conhecê-lo e por isso eu estou citando ele aqui Elfen Lied o próximo mangá que eu vou recomendar é um mangá eu diria que obrigatório para todo mundo que curte o mangá de obrigatório a letra que é o Akira Akira é um mangá que tem tem uns 40 anos já que foi escrito alguma coisa assim faz um bom tempo já que foi escrito tanto é que se você ler você vai perceber que os traços dele o estilo de desenho são bem rudimentares vamos colocar assim Akira é um mangá que não somente influenciou muitos outros mangás e animes muitos mesmo como também tem uma história eu diria que bem interessante conta a história basicamente eu não me lembro como que é a história completamente eu sei que no meio do mangá mais ou menos acontece uma explosão nuclear alguma coisa assim e aí tem alguns caras ah é eles fazem experiência com algumas pessoas normais essas pessoas normais adquirem poderes psíquicos e essas pessoas normais o objetivo dessas experiências é utilizar é utilizar essas pessoas normais para fins bélicos para fins militares só que essas pessoas fogem do controle desses pesquisadores até que acontece essa explosão nuclear e o Akira e o Akira que é o nome do mangá Akira é basicamente o carinha desses experimentos é o carinha mais poderoso é o carinha mais fodidão que tem os poderes psíquicos mais fodas e é só uma criança esse Akira e aí a história toda gira em torno em torno desses carinhas que tem poderes e aí depois da explosão nuclear é a história adquire outro tom basicamente e eu não me lembro pra ser bem sincero eu não me lembro direito mesmo como que é o enredo do mangá porém por ser um mangá que como eu disse influenciou diversos outros mangás é um mangá até histórico marcante e tal eu recomendo que você leia Akira ou assista o anime também que se não me engano tem o anime só que no meu caso eu só assisti o mangá só assisti não só li o mangá então pelo menos o mangá eu recomendo o anime eu já não sei se seria tão bom ou não enfim fica aí a outra recomendação Akira que é bem interessante bom o último mangá da lista que eu vou recomendar pra vocês foram 10 mangás são 10 mangás no total que eu estou recomendando é o mangá Innocent Innocent é levemente é baseado em fatos reais porém se você ler o mangá você vai ver que lógico que o negócio não acontece da forma como ela está no mangá assim a parte que é real do mangá é que o mangá se passa durante a revolução francesa o período de revolução francesa durante aquela época em que havia guilhotina e é basicamente e esse daí é o contexto real do mangá que realmente aconteceu é histórico e tal revolução francesa e tal só que eu não sei se os embates psicológicos se se tudo assim relacionado ao enredo desse mangá é real exatamente real mas com certeza não acontece 100% igual ao mangá enfim o mangá conta a história de um mais uma vez não me lembro o nome do personagem principal mas é de um carinha que que ele é descendente da família da família que faz execuções na guilhotina é esse sistema da guilhotina ele era por gerações então por exemplo o pai aplicava a guilhotina nessa família era a família oficial digamos assim da guilhotina o pai os Robespierre Robespierre é o nome do carinha principal que mais guilhotina ah enfim é o pai aplicava a guilhotina aí o filho ia ter que aplicar a guilhotina na próxima geração o filho do filho e assim ia até que chega em um carinha que no começo do mangá ele não tem essa 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 vocação ele olha pra pra profissão do pai de guilhotinar e decapitar pessoas ele ele não quer isso daí pra ele basicamente e aí a partir disso se desenvolve todo o enredo do mangá e é um mangá bem interessante é um mangá que não somente trata sobre a revolução francesa mas também trata sobre sobre a questão da liberdade sobre a questão do poder vamos colocar assim sobre a questão da nobreza naquela época e não somente naquela época mas nobreza entre aspas até no dia de hoje como que é a relação podre digamos assim entre entre as pessoas que estão no topo da cadeia vamos colocar assim e aí de repente na história surge também a irmã desse carinha que é o contrário do carinha ela tem uma predisposição digamos assim a querer guilhotinar e ela é meio que sanguinária vamos colocar assim só que pelo fato dela ser mulher eles não aceitam ela no cargo de guilhotina oficial do bagulho francês do país francês enfim é um mangá bem interessante não somente pelo contexto histórico mas também pelo contexto psicológico dos personagens e não é um mangá lá muito grande acho que tem 100 capítulos alguma coisa assim e tal e pra quem curte história pra quem curte também um pouco de psicologia e se interessa mais especificamente pela evolução francesa eu recomendo esse mangá Innocent e bom agora missões honrosas mangás que eu pensei em recomendar mas que não me recomendei mas se vocês quiserem leiam também Blame Blame é um mangá que eu recomendo a leitura principalmente pela ambientação dele é um mangá bem de ambiente nilista é bem claustrofóbico e eu acho que eu daria o principal destaque desse mangá pra ambientação é uma ambientação que se você tiver claustrofobia não sei se vai fazer bem você ler mas mas de qualquer forma é um mangá interessante um mangá ilícita até não poder mais Blame Ajin Ajin ainda está em desenvolvimento porém já tem uma boa base uma boa linha já montada Ajin conta a história de pessoas que são imortais em tese eles não morrem e aí essas pessoas que não morrem tem um Ajin cada um deles o Ajin é meio que uma unidade uma unidade psíquica deles um monstro entre aspas um monstro negro que eles podem usar pra pro que eles quiserem e é bem interessante o desenrolar de Ajin e o traço de Ajin o próprio desenho de Ajin é muito 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 bem feito então também vem ser uma rosa Ajin Afro Samurai que eu só não citei Afro Samurai mais detalhadamente porque Afro Samurai é um mangá bem curto tem acho que 20 capítulos só mas é um mangá bem legalzinho bem entretenimento e bem violento do jeito que eu gosto então Afro Samurai como o nome sugere é um mangá de temática Samurai e tal só que o Samurai nesse caso é um Samurai negro e é bem interessante Afro Samurai pra não dizer no mínimo bem bacaninho e Gantz também Gantz eu só não recomendei Gantz na listagem oficial porque o final de Gantz é bem a maioria das pessoas falam que o final de Gantz é um lixo eu não diria que é um lixo mas é um final bem aquém do que se poderia esperar pro Gantz que é um mangá bem grande é um mangá com uma história um enredo bem desenvolvido e tal então eu acho que eles pecaram um pouco assim no final de Gantz mas Leia é basicamente a história de umas pessoas que morrem porém são revividas e aí o preço delas serem revividas é que elas participam de uns jogos mortais uma espécie de jogos mortais com espécies alienígenas basicamente é bem interessante mas o final deixa a desejar vamos colocar assim e bom acabou de dar meia hora de podcast deu mais ou menos o tempo que eu queria finalmente consegui fazer alguma coisa que não passa de 40 minutos e é isso aí gente se vocês quiserem discutir sobre algum mangá que eu citei algum mangá em específico ou pedirem mais recomendações ou não sei qualquer coisa que vocês quiserem falar considerar enfim é só comentar aí pra quem ainda tá ingressando no universo dos mangás se quiser alguma dica ou se quiser falar sobre alguma coisa em específico é só comentar se quiserem me recomendar também algum mangá podem falar que eu adiciono na minha lista de coisa pra ler e é isso aí gente ainda essa semana eu vou postar esse podcast acho que amanhã hoje é terça eu vou postar amanhã quarta pelo menos esse é o plano e ainda essa semana provavelmente vai rolar mais outro podcast com um convidado especial e é isso aí gente até a próxima falou pra vocês e boa leitura